Michele, as minhas roupas despencam do cabide. Michele, eu coloquei minha blusa de lã no cabide, ela ficou danificada. Michele, eu não sei o que eu faço. Calma, tem um tipo de cabide para cada tipo de roupa e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá, sejam bem-vindos ao Lugar Certo para aprender sobre organização. Para você que estava esperando aí um programa sobre roupa, chegou o dia, eu tenho aqui muitos cabides que eu vou mostrar hoje qual o cabide mais indicado para cada tipo de roupa. Muito provavelmente você tem aí na sua casa um cabide igual a esse aqui, esses molinhos. A gente geralmente compra nessas lojas de xinguilim. Esse aqui a gente chama de cabide de lavanderia. Não é ideal levar esse tipo de cabide para dentro do guarda-roupa, porque ele é um cabide mais frágil, tá vendo? Você não consegue colocar muito peso nele. O ideal é deixar realmente na lavanderia, para a hora que você for, estender uma roupa, uma camisa que não pode ficar torta, né? Dependendo da maneira que a gente coloca o prendedor que marca. Aí você coloca esse aqui. De qualquer forma, eu já indico para os meus clientes, quando eu vou fazer personal organizer de closet, que leve para a lavanderia o mesmo cabide que se usa dentro do armário, porque daí fica mais fácil, né? A roupa está seca, você tira da lavanderia, já está no cabide certo e você já coloca no guarda-roupa. Mas vamos lá, por que eu não recomendo esse cabide aqui de lavanderia? Porque além de ele ser frágil, percebam que ele é muito mais largo aqui, né? Não é largo, na verdade, ele é mais comprido. E quando a gente vai colocar na roupa, acaba que prejudica a gola, principalmente em camisetas masculinas. Então, se você tem esse cabide em casa, eu recomendo você substituir pelo cabide de acrílico, que é esse aqui, que é bem mais firme, a roupa fica bem mais assentada, tá? Ou, ainda, pelo cabide de veludo, que é uma versão melhorada do cabide de acrílico. O cabide de veludo, gente, ele é um cabide muito resistente, só que ele é slim. Repara só a diferença de largura entre um cabide e outro. Se você tem pouco espaço no seu guarda-roupa, esse cabide aqui, ó, slim, vai fazer grande diferença pra você conseguir pendurar muito mais roupas, porque esse de acrílico acaba ocupando muito mais espaço, né? Então, já mostra essa dica aí. Então, eu recomendo você substituir o seu cabide antiguinho, aquele de lavanderia, por esses aqui mais reforçados. E também, recomendo que você tenha todos os cabides iguais no seu guarda-roupa. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho uma camisa social e outra camisa. Elas estão com cabides de lavanderia. Essa aqui tá até aberta o botão, mas pode guardar aberta, porque fechada, às vezes, dificulta. Você vai ter que abrir tudo pra depois usar. Olha só uma coisa. Os cabides estão diferentes. A hora que eu coloco isso no meu guarda-roupa, olha o que acontece. Você tá conseguindo pegar, Josué? Olha só. O Josué vai mostrar pra vocês a diferença de altura entre o ombro. Agora, começa a colocar no varão do seu guarda-roupa, esses cabides diferentes, com diferentes tamanhos. Essa roupa aqui, se eu colocasse um cabide igual a esse aqui, ela já ficaria escondida. Então, muito provavelmente, se você tem cabides diferentes no seu guarda-roupa, algumas roupas estão escondidas pela altura diferente deles. Então, dá diferença aqui no ombro, dá diferença na altura. E aí, você acaba não vendo a roupa que você tem. Um dos segredos pra manter um guarda-roupa organizado, com uma boa unidade visual, são os cabides serem exatamente iguais, tá? Então, padronização de cabides é essencial pra um guarda-roupa organizado. Não precisa trocar os 100 cabides que você tem aí de uma vez. Mas vai se programando pra comprar todos os cabides do mesmo modelo e da mesma cor. Você vai ver a diferença que isso vai fazer no seu guarda-roupa. Inclusive, vamos botar umas fotos aqui, ó. Você tá vendo agora algumas imagens de guarda-roupa com cabide todo misturado e de guarda-roupa com cabide padronizado. Tem muita diferença, né, gente? Voltando a falar aqui com os cabides que eu tenho na mesa pra mostrar pra vocês. Já mostrei o cabide de acrílico. O cabide de acrílico, ele funciona na maior parte das vezes. Porém, se você tem roupas dessas aqui, molinhas e fininhas, o que que acontece? Você coloca a roupa e ela não tem sustentação. Caiu. Por que que o cabide de veludo é uma invenção melhorada do cabide de acrílico? Vamos colocar ele aqui porque eu já falei dele. O cabide de veludo, ele segura a roupa. Principalmente essas roupas mais fininhas. Então, ó, eu vou colocar aqui. Deixa eu virar pra mim só pra eu ajeitar. E eu posso balançar essa camisa pra todo lado que não sai. Então, o cabide de veludo você pode usar principalmente, usa-se, né, principalmente em closets femininos. Porque tem aquelas blusas de alcinha, vestido de alcinha, essas roupinhas bem leves. Pode usar tranquilo o cabide de veludo. Porque não vai cair a sua roupa. Então, se você tinha um problema de roupa que despenca, que cai do cabide, substitua o seu cabide por esse de veludo, que você vai ver a grande diferença. E os cabides de veludo tem preto. E você também pode optar por usar o cabide de veludo na cor bege. Que também deixa o closet super delicado. E eu gosto bastante. Na verdade, o bege é um dos cabides que eu mais uso nas organizações que eu faço. Então, esse aqui é o slim, ó. Ele tem até esse dentinho aqui pra você colocar a alcinha da blusa. Fica super joia. Certo? Vamos falar agora desse cabide aqui. Ele é um pouquinho diferente do cabide slim que eu mostrei pra vocês. Ele também é slim. Só que se vocês repararem, esse aqui ele não tem essa parte de baixo. Por quê? Ele é feito com camisas. Principalmente camisas masculinas, que tem aquela gola mais, né? Mais fechadinha. Não a pola, porque a pola você pode abrir o botão. Dá pra usar também. Mas camiseta. Quando você coloca naquele cabide, você tem muita dificuldade, às vezes, pra colocar na gola. O que acaba com o tempo esgarçando a gola. A gola vai ficando feia, vai ficando boba. Então, esse cabide aqui foi desenvolvido principalmente pra camisas. Pra camisetas masculinas. Porque não tendo essa parte de baixo, é muito mais fácil você encaixar na roupa. Então, você já tá aprendendo sobre mais um tipo de cabide. Bom, camisas sociais, a gente já falou sobre a padronização dos cabides. Já falamos de cabide de lavanderia. Elimine eles da sua vida assim que você puder. E agora, ó, aqui tem um outro modelo de cabide de lavanderia. Esse aqui é mais grave ainda, gente. Olha o tanto de marcação que ele tem. Dependendo da camisa que eu coloco aqui, ela vai ficar com uma marca aqui, uma marca aqui, uma marca aqui, uma marca aqui. É terrível. Então, opte por cabides que não tenham esses dentes aqui, pra não prejudicar a vida útil da sua roupa. Tá bom? Vamos ao quê? Cabide de veludo com presilhas. Pra que que é indicado cabide de veludo com presilhas? Não só o de veludo, como o de acrílico. Pra saias e também pra vestidos ou blusas, tomara que caia. Porque a saia, gente, fica muito mais bonita e não corre o risco também dela escorregar, dela cair, quando a gente coloca com presilhas. Aqui não existe regra. A saia vai ficar boa tanto no cabide de acrílico como no cabide de veludo. A única coisa que eu indico pra vocês é que se vocês têm somente cabide de acrílico no guarda-roupa de vocês, faça a parte da saia também com o mesmo cabide. Se tá fazendo tudo com veludo, faz a parte da saia, das tomara que caia, também com o cabide de veludo, tá bom? Ainda tem um outro modelinho aqui desses cabides de veludo, que tem essa parte de baixo aqui de metal, as presilhas também, que ela tem até um silicone aqui dentro da presilha pra não marcar. E esse aqui você pode usar pra aquelas peças mais pesadas, tá bom? Mais estruturadas. Uma grande invenção, uma coisa muito bacana, são esses cabides aqui, que tem essas argolas pra se colocar lenços e sharps e coisas desse gênero. Você tem duas opções de guardar isso na sua casa. Você tem uma caixa, você pode fazer um rolinho em cada um deles e colocar dentro dessa caixa. Ou você pode comprar esse cabide aqui, esse kit vem com três, e você vai colocando lenço por lenço aqui. Aí você pode categorizar por cor, então eu vou colocar meus lenços que tem tons de rosa, rosa, pink e por aí vai. E ele vai ficar bem discreto no seu guarda-roupa, né? Você vai conseguir guardar uma grande quantidade de lenço e vai ficar bem organizadinho. Então essa é uma dica. Vou colocar pra cá, né? Porque a gente já falou sobre eles. Cabides infantis. Tem uma utilidade muito boa pra adulto, principalmente pra mulher. Olha só como é que você pode guardar suas calças. Um cabide infantil. Esse aqui é um cabide infantil de acrílico. Por que usar o cabide infantil pra calças femininas? Vocês percebem que a calça feminina, ela tem a perna não tão larga quanto a masculina, né? Se eu coloco essa calça naquele cabide grande, ela vai ficar fazendo assim. E dependendo de como eu colocar no meu guarda-roupa, vai pesar tanto pra um lado que ela vai ficar inclinada. Então, nesse cabide infantil, distribui bem o peso e ela fica super ajeitadinha. Então as minhas calças aqui em casa, inclusive uma calça minha, elas ficam todas nesse cabide de acrílico. Mas se você não tem espaço pra colocar cada uma das suas calças em um cabide de acrílico, que não tem um varão só pra calça, você pode optar por esses cabides aqui, que você consegue colocar mais de uma calça por vez. Olha só. Vou fazer isso pra vocês. Então vamos tirar essa calça aqui, esse cabide de acrílico. Aí eu vou colocar aqui uma. Pesada essa calça. Uma calça. Eu trouxe mais calças aqui. Bom, segunda calça. E vamos colocar a terceira calça. Repara que em um único cabide, você conseguiu colocar três calças. Então se você tem pouco espaço no seu guarda-roupa, você pode fazer dessa forma. Eu não recomendo que você, mesmo que tenha espaço sobrando nesse cabide, eu não recomendo que você comece a colocar muito mais calça aqui. Porque você vai começar a cobrir a que tá embaixo e você não vai saber o que você tem embaixo, você vai acabar não usando e não vai dar sensação de organização. Então coloque apenas o limite de calças que se pede em cada cabide, tá? Porque se eu colocar mais uma aqui, eu vou cobrir essa ou eu vou cobrir essa. E aí acaba não dando certo essa ideia, né? Não vai ficar organizado. Ok? Falamos sobre calças. Que você pode usar ou assim, ou no cabide infantil. Calças femininas. Calça masculina. Você pode usar também esse cabide que eu acabei de mostrar. Ou cabide individual. E agora vamos falar pra quem usa terno. Gente, o cabide de terno é um cabide diferente. Ele pede um cabide mais estruturado, mais firme, tá? Então esse cabide aqui, ó, ele é diferente por quê? Ele até sai essa parte de baixo, se eu quiser. Mas reparem aqui nessa parte do ombro. Porque o terno precisa de sustentação. O blazer precisa de sustentação. Então os cabides de terno, eles têm que necessariamente ter a sombreira aqui, tá? Porque senão o seu terno vai ficar todo caído. Sabe aquela sensação de que tá escorrido o negócio? É por causa disso. Então o cabide certo pra terno é o cabide que tem a ombreira. Pode ser de veludo, pode ser de madeira. Geralmente muita gente usa o cabide pra terno de madeira. Que também é super indicado. Porque ele também é bem reforçado. E se você usa terno, com certeza você usa gravata. E onde é que ficam as gravatas que você usa? Tem duas opções. Ou você pode enrolar essas gravatas e colocar em umas caixinhas. Caixas organizadoras, uma ao lado da outra. Ou em um cabide de gravata. E aí você vem. Começa preenchendo de baixo pra cima. E vai colocando suas gravatas. Precisou de uma? É só puxar e pendurar também no seu armário. Fica super interessante. E é uma ideia bem bacana pra quem tem gravata. Agora vamos falar de organização pras crianças. O cabide de criança é um cabide diferente, gente. Porque um cabide grande, se você colocar uma roupa infantil, vai acabar estragando a roupa. Então tem no mercado os cabides infantis. Que é muito importante vocês usarem pra esses casos. Tem aquele de acrílico que eu já mostrei pra vocês. Que é o que tava a minha calça. Super tranquilo pra usar. E tem também a linha de veludo. Que tem cor de rosa e azul. Se você quer diferenciar aí o cabide no closet e no guarda-roupa dos seus filhos. Eu recomendo bastante. Esse de veludo ele é até mais interessante. Porque você consegue usar principalmente pras meninas pra várias funções, né? Você consegue colocar aqui aquela blusinha de alcinha. Consegue colocar o vestido, as blusinhas. Porque nada vai cair. Então essa é a minha ideia. Falamos sobre os tipos de cabide. Se você tem mais alguma dúvida sobre cabide, me deixa uma mensagem. Me deixa um recadinho. Me procura lá no Instagram. Porque eu vou responder a sua pergunta e vou trazer a sua dúvida aqui pra gente falar no programa. Agora, tem roupas que não servem pro cabide. Por exemplo, as roupas de lã, roupas de inverno. Tudo que tem lã, tudo que tem linha. Eu não recomendo colocar no cabide. Eu recomendo dobrar e colocar numa prateleira. Porque a lã, ela acaba marcando. Então se você tem, deixa ela por muito tempo no cabide. Porque não é uma roupa que você vai usar sempre. Ela vai ficar marcada. E as mangas vão começar a ficar nessa coisa que eu falo pra vocês que é escorrido, sabe? A manga fica bem caída, assim. Fica muito feio. Então roupa de lã, se você tem no cabide, tira já. Dobra e deixa na prateleira. Porque a sua roupa vai durar muito mais tempo. Combinado? Já que o programa de hoje falou sobre cabides, a dica do dia é como você vai guardar no guarda-roupa um vestido longo, quando você não tem um espaço especial pra vestido longo. Então você precisa que ele tenha menos comprimento. Então vem a dica de usar dois cabides. Olha só. Coloquei o vestido no cabide normal, vou pegar o mesmo cabide, um cabide igual, vou passar aqui por dentro, vou descer e vou puxar. Dá uma olhada. E eu vou guardar assim no meu guarda-roupa. Ficou do tamanho de um vestido curto, mas na verdade ele é um vestido longo. Então se você tem vestido longo, não tem espaço pra guardar no seu guarda-roupa. Essa é a dica do dia. Semana que vem eu volto com um novo programa, um programa super especial pra vocês. Se você quer fazer contato comigo, quer conversar comigo, me procura lá no Instagram, arroba micheletrevisorganiza.com.br. Tem mais conteúdo no meu site, micheletrevisorganiza.com.br. Até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri